Como é que é que é o momento? Como é que é o momento? Nos próximos ensaios, quando for ser a edição Tu és feliz? Tu vais estar na comembro Como me fala do mundo, dá-te ao centro É daqui a mais É daqui a mais Ó, por favor Por favor, lá Eu tenho um pé Eu tenho um pé Mas isto aqui é como um desterro. Uma vida provista de saudades do passado. A ver o sucesso dos outros.